Música Fala galerinha, como vão? Aqui é a Lispid e hoje estou aqui no arque ascendente de volta pessoal E hoje eu estou aqui para explorar essa caverna no gelo que é pertinho da minha casinha E a minha casa aqui no gelo é no mesmo lugar que a minha casa no arque da Steam Ó, é vizinha Ou seja, os cavernos aqui no The Island também ficam no mesmo lugar Tá? Não muda nada Inclusive os comandos aqui também não mudam nada, tá? Você pode sumonar aqui tudo, se você precisar normal Inclusive eu recomendo que você sumone roupa de mergulho e equipamento também Tá? Quando você vier para cá e tal, se você quiser as coisas melhoradas Né? O melhor equipamento, como eu já falei em outros vídeos e eu repito aqui É o sumonado Você tem que sumonar o seu equipamento e a sua armadura para poder haver topada Porque o jogo não vai dar para você de presente a armadura Pode até assim umas horas assim, né? Mais ou menos Uma armadura bem mais ou menos, né? O jogo pode dar Bem mais ou menos mesmo Estou falando com um pouquinho assim E depende assim, né? Tem hora que dá ou tem hora que não Então é melhor sumonar Gente, a caverna aqui está meio assustadora Eu não me lembro Eu achei defunto na outra caverna No gelo Não sei se lembra Aliás, eu não me lembro se eu... Eu já mostrei essa caverna aqui Eu agora estou pensando aqui Eu já mostrei essa caverna Em vídeo Eu me lembro que eu vim Eu só me lembro se eu gravei eu vim daqui Ai meu Deus Meu Deus Ok, aqui está assustadora Porque, né? Dá para... Nossa, meu Deus É a minha sobra Eu já estava pensando Tem alguma coisa atrás de mim Mindeira É a minha sobra Ok, tem umas coisas aqui Que dá mesmo Dá um medo de mim, né? Quando você vem aqui nessas cavernas Mas o survival também dá Medinho Agora uma coisa que o survival ganha também É que o mar do survival Do The Agent É maior Tanto no PC Quanto na Microsoft O da Steam Da Microsoft É igual Aliás, o survival Era só eles terem atualizado Isso aqui Eu acho que eles lançaram Esse aqui Né? Melhorzinho Por causa do 2 Que ainda não lançou E não se sabe Quando vai lançar, né? Até hoje Nunca mais ouvi falar do 2 Ai meu Deus Achei aranha Cure, 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 cure Cure que eu não estou tão boa ainda assim Eu tenho que armar meus equipamentos Eu acabei de falar de sumonar Eu lembrei que eu testei Mas eu deixei em casa Eu testei, gente O sumon Eu sumonei O negócio Foi super picado Foi roupa Ah, lembrei Foi a roupa de mergulho Que eu sumonei Ai Meu Deus Eu morri Eu morri aqui no jogo E agora pra mim Pegar minhas coisas Será que eu vou conseguir? E o jogo salvou, gente Nem adianta mais A gente fazer aquela técnica A técnica que a gente tem No Microsoft Não adianta a gente fazer No ascendente Porque não dá certo De você pegar e sair do jogo Pra impedir o jogo De salvar a sua morte ali, né? Infelizmente não cola mais Isso aqui no ascendente No ascendente, tá? No Microsoft cola Então muito cuidado No Microsoft Quando você for sair Você sai pelo menu, tá? Coloca a pau Vai ali no menu E sai do jogo Inclusive aqui Eu recomendo que você faça isso, tá? Porque Quando o jogo quer Não salva Né? Então Muito cuidado E agora? Pra mim nascer aqui no gino Com pouco eu vou nascer Lá na casa do Da praia, gente Ai meu Deus Depois eu vou lá Gente, de novo Aliás Eu tenho que ir lá De novo Mas não é só Vou pegar minhas coisas Depois a gente vai lá Explorar a caverna, tá? Em busca do artefato Bom Se você tiver gostado Desse vídeo Que eu me ferrei Na caverna Deixe aí o seu joinha Se for novo Seja bem-vindo E se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada Compartilha o canal Na descrição Vai estar o pique do canal Se você quiser dar uma ajudinha Pode ser Se você quiser Ele vai estar muito agradecido E também vai estar O Instagram do canal Que eu posto umas coisas diferentes Então me segue lá também Bom Um grande beijo Um grande abraço Espero você aí No próximo vídeo Tchau, tchau Falou